E na minha cozinha tem ela, a Aninha. Já tô íntima, né, Aninha? Ana Cavalcante, que tá deixando todo mundo babando nas redes sociais. Todo mundo com água na boca, inclusive eu. Cadê meu bolo de coco, Ana? Eita. Vamos embora. Não! Eu só não vou embora, gente, porque a receita de hoje é sensacional. Já falei pra vocês que tá aberta a temporada de Páscoa no programa. E a Ana tá com o cardápio todo especial, né, Ana? Sim, ovos de colher, ovos recheados. Maravilhosos. Eita, gente, é verdade. Pra vocês acompanharem, sabe que o Instagram da Ana, porque vocês sabem que realmente é incrível a gente poder acompanhar no Instagram. E hoje ela trouxe um ovo de Páscoa, que na verdade pode ser uma sobremesa. Fica a critério, né, Ana? Uma das duas opções. Bem simples. Simples, né? Super prático, viu, gente? Ana, você vai ter que vir aqui pra fazer aquele bolo. Viu? Fiquei, assim, encantada com ele. Hoje a gente vai fazer um ovo de Páscoa de Bacuri ou uma sobremesa de Bacuri, né? Com ganache de chocolate. Já anota aí a receitinha pra você de casa. Stefânia, como que a gente vai fazer desse jeito? É fácil. Segundo a Ana, é super fácil. Olha aí o mousse. 200 gramas de polpa de Bacuri, 190 gramas de leite e 190 gramas de leite condensado, que corresponde a uma caixinha? Meia caixinha. Meia caixinha, né? A gente tem aqui, ó, no nosso supermercado Ferreira, meia caixinha de leite condensado e de creme de leite? De leite. De leite, né? Ah, então tá aí, viu, gente? E a geleia de Bacuri, são 200 gramas de polpa de Bacuri e 150 gramas de açúcar. Você faz a geleia tudo junto, Ana? Não, a gente faz a geleia separada, é só açúcar e a polpa. Eu diminuo um pouquinho o açúcar pra manter o azedinho do Bacuri e aí a gente faz só bater tudo no liquidificador pra fazer o mousse. Parece rápido mesmo, não? E volta pra cá, como eu tava falando pra vocês, aqui no nosso supermercado, do nosso programa, a gente já tem aqui, geralmente, uma caixinha de leite condensado corresponde à medida que a gente vai fazer várias receitas, né, Ana? Então já fica aqui, ó, gente, já fica a dica pra você também que ainda não tá com a sua geladeira cheia, porque eu sempre falo que final de semana é dia de geladeira vazia, né? Porque a gente fica em casa e faz uma receita, faz uma coisa, faz outra, aí aí quando vai, vê na segunda-feira, tem nada. Né, Cascatibirinho, mas se preocupa, não. Ferreira tem a segunda-feira da economia, tem oferta, tem preço baixo, claro, pra você fazer suas compras e se preferir, pode fazer suas compras sem sair de casa, viu, gente? Já adiciona o número do celular aí no seu telefone, 9480-9936, é o número do nosso WhatsApp, onde você recebe todos os dias as receitinhas, receitinhas não, gente, as ofertas aí no seu programa. Mas se você quiser também receber a receita que a gente passa aqui no programa, eu vou falar pro pessoal e eles mandam pra vocês também, tá certo? E baixa o aplicativo pra você garantir, claro, o menor preço baixo. Esse final de semana eu tava em casa sem poder sair de casa, na sexta-feira, fiz no delivery. Com boa de idade, né, Ana? Com certeza. Às vezes falta aí um ingrediente ou outro, pede no delivery. Tá bom, gente? E na nossa segunda-feira da economia, tem promoção e preço baixo pra você aí que precisa começar a semana e a gente economiza aqui, ó, cervejinha Amistel, é R$2,88. Tem leite longa-vida Natville, sabe por quanto? R$4,58. O preço tá maravilhoso. Pernil suíno, dália, o quilo? R$13,98. Tem guiça calabresa nobre, o quilo? R$24,98. Tem mais, ó. Tem também patinho bovino, R$27,98. Tá bom? Então, essas são algumas das promoções que você vai encontrar aí no Ferreira Supermercado. Segue lá o nosso Instagram, arroba supermercado ferreira, pra você acompanhar as ofertas que a gente tá sempre compartilhando aí nas redes sociais e também na TV. Então, dá uma passadinha aí no supermercado que tem sempre um bem pertinho de você. Tá? Não deixa pra depois não, porque, ó, acaba logo. Então vai lá, vai em um dos nossos supermercados. Aninha, como que a gente começa? A gente vai só misturar primeiramente a pampa do bacuri. Sim. O leite condensado. E o leite. E bater. Esse daí vai ser para... É o recheio. É o recheio, né? O mousse. Olha só, gente. E é bacuri muito aí, viu, Ana? É. Sem miséria. E o leite? E o leite. O leite a gente vai colocando aos poucos, tá? Aham. Então aguenta aí, que já já você vai bater. Cadê, Aninha? Como ficou? Ó. Nossa, que creme mais cremoso, Ana. Ó. Um creme bem cremoso, viu, gente? Bate até ficar nessa consistência, né, Ana? Pronto. Beleza. Aí, em seguida... Em seguida, a gente vai só misturar o açúcar e a polpa de bacuri para poder fazer a geleia. E aqui você vai deixar reduzindo para uns 10 minutinhos. Ana, então, é fazer a geleia de bacuri. Eu tenho um bacuri lá em casa que está congelado, já tem um tempo. Para fazer uma geleia, é só colocar o açúcar e o bacuri. Olha só, gente. Vou fazer. Simples, muito simples mesmo. Então tá. Então vai fazendo aí a nossa geleia. Já já eu volto para você me mostrar. Ó. Eita. Já tá pronto? Tá pronto. Só isso, Ana? Só isso. Olha só, meu Deus. A mãe vai montar de comer esse negócio, Ana. Agora eu acertei. Olha aí, gente, ó. O... A nossa geleia. Chega lá em casa e vai fazer a geleia de bacuri, Ana. Dá certo? Dá certo. Bom, super rápido, prático. Super rápido. Tá? A gente... Você vai montar nessa taça? É. Uau, vai montar nessa taça. Convidar para comer essa delícia da Ana, que ela fez aqui para a gente hoje. Ana, você colocou numa taça, né? E agora você vai fazer o quê? Eu vou montar rapidinho. Tinha aqui um ovo de páscoa de colher de bacuri. Gente, pelo amor de Deus. Olha o que é isso, Ana. É uma delícia. E esse bacuri, então? Vamos ver. Ana, é um dos mais pedidos? Sim, com certeza. Sempre tem, todo ano? Todo ano. Ah, olha só. Ela já trouxe a casquinha pronta. Meu Deus do céu. Vocês sabem que eu vou levar para mim, né? Claramente. Se bem que a Ana está me devendo um ovo de coco. Um ovo de coco não, é um bolo. Eu trouxe uma coisa mais interessante. Ih, é. Olha aí. Tá bom, Ana. Eu não falo mais nada, viu? Ó, a Ana está montando aqui o nosso ovo de páscoa. Ih, meu Deus do céu. A Ana é mágica. Ela já... Ana, você sabe que eu sou sua fã, né? Adoro o seu trabalho, admiro o seu talento. E olha só, gente. A Ana está todos os dias... Está todo sábado na Feirinha Verde, né? Sim. E pede aí no Instagram. Beijo! Coisa linda. Tchau!